Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração que não tem tema, né? Mas foi complicado esse bolo, viu? Mas foi complicado assim, gente. Deixa eu explicar. Apesar que vocês já viram no título o que aconteceu, né? Esse bolo eu fiz uma decoração, foi um problema de comunicação mesmo, mas da minha parte. A cliente me explicou direitinho, mas eu não lembro se no momento que a gente conversou eu estava agitada, eu estava em outro lugar, não estava muito concentrada e acabei que não prestei muita atenção no que ela me orientou, né? Então eu acabei fazendo a decoração errada, né? E aí tive que refazer. Então eu vou mostrar para vocês aí como foi esse processo. Graças a Deus não foi nada muito desesperador, né? É claro que a gente, né? Depois de tudo pronto, né? A cliente falou, né? Ah, Lidiane, você esqueceu que a gente conversou, que era a decoração no outro estilo e tal. Então ela foi super tranquila e ela até falou assim, ah, Lidiane, mas se você, se for muito ruim, né? Pra você mudar, pode deixar essa decoração que tá linda e tal. Mas assim, gente, o problema foi meu, né? Então eu que não me atentei aí na conversa e aí deixar a decoração, não fazer a decoração, né? Que a cliente queria, eu me senti muito mal, muito incomodada. Então eu resolvi mudar e deu tudo certo. Essa aí, gente, são as cores que eu vou utilizar pra fazer o trabalho. Eu vou fazer aquele trabalho com a colher, tá? Que inclusive são técnicas bem parecidas, né? Mas eu coloquei as cores no lugar errado. Foi mais ou menos assim. Então eu utilizei essas três cores, que eram as cores que a cliente queria. Ela queria o lilás, queria o cinza e o amarelo damástico, né? Eu mostrei pra vocês aí os corantes, né? Eu não mostro muito, assim, os corantes, até porque eu não tenho parceria com ninguém, né? Então eu acabo não mostrando. Porque tem gente que fala, sabe, assim, ah, porque a fulana mostra todos os produtos que usa e tal. Mas assim, gente, muitas pessoas, né, que tem canal, que tem, trabalham, né, com confeitaria, com rede social, né? Muitas delas, tô falando que são todas, né? Muitas mostram porque são parcerias, né? São collabs, são patrocínio, então mostram, os produtos e tal. Eu espero muito um dia, sabe, ter um parceiro, parcerias, né, com empresas e aí poder divulgar o trabalho dessas empresas. Eu acho que é o sonho de qualquer pessoa que trabalha, né? Com rede social, né? Enfim, então tô aqui só esperando pra poder ser, como é que é? ser notada, né? Mas, é, conforme eu for lembrando, muitas das vezes, gente, é porque eu esqueço, né? Às vezes é tudo tão corrido, né? E aí a gente acaba esquecendo de mostrar, mas hoje eu mostrei e aí eu vou fazendo assim, né? Entre um vídeo ou outro, vou ver se eu mostro pra vocês os meus itens, né? As coisas aí que eu utilizo, espátula também, né? Muita gente me cobra sobre espátula, a marca, né? Mas é um pouco isso, sabe? Porque não é que a gente não quer mostrar, mas a gente também não pode mostrar somente uma marca específica, primeiro porque a gente não tem parceria com essa empresa e, segundo, que isso priva vocês também de buscar outras marcas, né? Enfim, então, enquanto eu não tenho parceria com ninguém, né? Eu tô aqui mostrando o meu trabalho, né? Somente o meu trabalho e não os itens que eu utilizo, tá? Mas isso não me impede de mostrar, tá bom? É, só abrindo um parêntese aqui, né? Voltando pro vídeo, né? Olha como é que ficou a decoração, né? Eu coloquei o topper, né? O nome da aniversariante, fiz um chapiscado aí também, com o prateado, mas não era assim que a cliente queria, gente. E aí, o que que aconteceu? Fui remover aí tudo que eu tinha feito, né? Eu mostrei a foto pra cliente, a cliente me falou, Lindy, mas você lembra que era no outro estilo, né? E tal, e aí ela até falou assim, mas pode deixar assim, tá lindo também e tal, se der muito trabalho pra você, eu falei, não. Eu, eu, eu na minha cabeça, né? Eu falei assim, não, eu tenho que entregar pra cliente o que ela quer, né? E não foi esse estilo, né? Essa técnica que ela queria, ela queria a que ela me pediu, né? Então, eu, eu falei com ela, falei, não, vamos fazer, eu ainda tenho tempo, então vai dar sim pra eu fazer, eu vou te entregar aí o trabalho do jeitinho que você quer. E aí, ela ficou bem feliz, mas ela também foi super compreensiva, ela falou, ah, Nidiane, pelo amor de Deus, eu não quero te dar trabalho e tal, fui bem, é, meus clientes, gente, meus clientes são maravilhosos, eu tenho muita sorte, graças a Deus, assim, não tenho problema com cliente, é muito raro, gente, é muito raro eu ter problema com cliente, graças a Deus. E ela também, cliente nova, foi a primeira vez que ela encomendou comigo e foi super maravilhosa, compreensiva, sabe? Então, e isso até ajuda a gente a trabalhar, né? Quando a gente vê que o cliente tá feliz com o seu trabalho, né? Você consegue refazer o trabalho sem medo, né? Agora, quando a gente percebe que o cliente tá tenso ou que ele não gostou mesmo, né? Aí a gente já fica já mais desapreensiva, né? Com medo, né? Enfim, é, mas foi isso, gente. E aí, vamos refazer aí o nosso trabalho, né? Como vocês viram, eu refiz, né? Eu tirei aquilo que eu tinha feito, peguei aí o meu chantininho branco, apliquei novamente, né? Nos buraquinhos que ficaram, alisei e deu tudo certo, tá? E aí, tô fazendo aí o trabalho, né? Pegando, comecei com cinza. E outra coisa, gente, falando do corante, né? Do cinza. É porque eu comprei o corante cinza, né? Eu tava lá na loja, olhei, ele me olhou, aí eu compro ou não compro, compro ou não compro, comprei. Porque assim, quem me acompanha há muito tempo, né? Já sabe que o cinza eu faço com o corante preto e não tem segredo nenhum, né? Só você colocar umas gotinhas só de corante preto que ele fica no tonzinho cinza. Então, não tem porquê, não teria porquê eu comprar, mas eu comprei. Comprei o corante cinza e tô utilizando ele, tá? Mas o preto também tá super certo. Eu acho cinza, o corante cinza, um corante meio desnecessário, mas eu comprei, né? Mas dá super pra fazer o cinza com o corante preto, tá? E aí, gente, a técnica foi essa que ela queria, né? Do contemporâneo, né? Que é o nome aí utilizado pra essa técnica. Utilizei as mesmas cores, né? Isso aí eu tinha entendido na conversa. O que houve aí, né? Falta de compreensão na minha parte, foi que ela me pediu nesse formato, né? Utilizando essa técnica e eu não me atentei. Eu utilizei, eu fiz conforme tava lá na foto e não me atentei que ela queria desse jeito, tá bom? O que ela queria da foto era a cor e o topper, né? Então, foi esse probleminha que teve aí, mas foi um erro completamente meu, né? Que eu não me atentei. E aí, eu fiz o chapiscado, né? Na cor cinza, como ela queria, né? Eu utilizei aí o gel. Nesse bolo aí, eu utilizei o gel, tá? Tem um gel da Fab, que ele já vem pronto, né? E aí, eu utilizei o gel, tá? Que eu tava sem o pó pra decoração prata e o gel deu super conta do recado. Eu joguei do mesmo jeito que eu faço com o pó pra decoração, né? Faço aquela pastinha, né? Com álcool de cereais. Mas, eu testei aí com o gel e deu super certo. Utilizei o pincel do mesmo jeito e ficou aí nesse resultado. Tá bom, gente? E aí, tá o bolo pronto, né? Finalizei. Agora sim, tô em paz que o bolo aí ficou do jeitinho que ela queria. Aí, eu mostrei a foto pra ela. Ela amou demais, né? E é isso. Aí, sim, eu fiquei muito feliz, né? Porque cliente feliz, a gente fica feliz também, né? Então, é isso, gente. Esse foi o trabalho de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, né? Não esqueçam do like, que é muito importante. Me ajuda muito aqui no canal, tá bom? Também me acompanha no Instagram. Se você não me acompanha lá, o link tá aqui na descrição. E se você tá vindo pela primeira vez, não esqueça aí de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Que todo dia tem vídeo aqui no canal. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!